Os dados, inclusive, do Núcleo de Estatística da Secretaria de Segurança do Estado do Piauí, registraram só em 2024 mais de 457 crimes de estupro contra crianças e adolescentes. Eu vou trazer mais informações aqui no Jornal do Piauí com o Bartolomeu Almeida, ao vivo. Traz detalhes para nós. Bartolomeu, é sempre estarrecedor, né, a gente se deparar com essas informações. É verdade, Joelson Jaldani. Boa tarde para você, boa tarde para o pessoal que está nos acompanhando, Joelson. Impressionante a quantidade de casos de estupro de vulneráveis que tem aumentado nos últimos anos. Nem mesmo as denúncias que estão chegando das especializadas estão conseguindo diminuir esses casos. Impressionante. Nós temos, inclusive, alguns dados que eu vou repassar agora, chamar a atenção do telespectador, sobre os estupros de vulneráveis no Piauí no ano de 2024. Foram registrados aí 453, sendo 78 em janeiro, 69 em fevereiro, 81 em março, 95 em abril, 96 em maio e, em junho, 34 casos. E, de estupros aqui no Piauí, até agora, no meio de fevereiro foram 26 casos, em janeiro, em fevereiro 18, em março 34, em abril 20, em maio 20. E, agora, no mês de junho, 10 casos, Joelson. São casos estarrecedores como esse que nós acabamos de acompanhar com o Darival Junho Direto de Parnaíba. Eu estou, Joelson, na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, ao lado do delegado, o delegado Hugo Alcântara, que é o titular da delegacia, que ele vai levar informações importantes sobre esses casos, infelizmente, que nós estamos acompanhando. Delegado, uma boa tarde para o senhor. Em relação a esses números de casos de estupro de vulneráveis, a delegacia já tem, assim, o porquê que eles vêm aumentando ano a ano, delegado? Olha, a gente não consegue chegar a essa informação do porquê do acréscimo, né? Podem ser uma variável muito grande de causas. Inclusive, pode ser que não tenha havendo um acréscimo do número de casos, propriamente dito, mas, assim, um acréscimo das denúncias, que também é uma possibilidade, né? Com mais acesso à informação hoje em dia, com a internet, com vários meios de comunicação, que é possível realizar a denúncia, pode ser dois fatores. O aumento da quantidade de vítimas que estão sofrendo os abusos, como também o aumento da notificação, considerando que o estupro, como é um crime ainda, tanto o estupro quanto o estupro de vulnerável, como é um crime, às vezes, que é difícil de você se descobrir, de desvendar, gera muita vergonha, às vezes, na vítima, a consideração também, tem que ser levada em consideração também, a questão da possível subnotificação, que havia no passado, só que, graças a Deus, essa barreira de vergonha, constrangimento, tem reduzido um pouco, né? E mais notícias, crimes, estão sendo feitas à polícia. Agora, delegado, quando é que a vítima se enquadra dentro de uma vítima que sofre um estupro de vulnerável? Quando é que é considerado um estupro de vulnerável? Pronto, o estupro de vulnerável, ele ocorre quando há prática de atos sexuais, seja a construção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, com uma pessoa menor de 14 anos. Então, há esse limite temporal aí, que a doutrina chama de violência presumida. Aí está configurado o estupro de vulnerável. Há outros casos de estupro de vulnerável também, que figuram com vítimas maiores de idade, desde que ela tenha enfermidade mental, que seja incapaz de manifestar o consentimento válido para o ato sexual, ou em caso de vulnerabilidade em decorrência, por exemplo, de bebida alcoólica, uso de drogas ou substância entorpecente, que deixa a vítima impossibilitada de manifestar um consentimento válido, ou até de se defender de uma eventual agressão sexual. Então, nisso aí se configura o estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código Penal. O estupro já, ele se configura com a questão do constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, praticar condição carnal ou outro ato libidinoso. Ou seja, na questão do estupro, a vítima é maior de 14 anos e não sofre enfermidade mental. E o autor, o agressor, utilizando-se de violência ou grave ameaça, e isso é uma gama de possibilidades do uso de violência, né? Ele impõe a sua vontade sexual à da vítima e praticado sexual contra o seu consentimento. Então, essas são as situações que o configura, tanto o estupro quanto o estupro de vulnerável. Qual é a grande dificuldade da comprovação do estupro de vulnerável, Derega? Olha, a idade da vítima e todo o zelo que se tem em relação a evitar a revitimização da criança e do adolescente, gera um pouco de atraso, né? A gente tem que... e também a delicadeza da idade. Muitas vezes, uma criança, um adolescente de eternidade, ele ainda não consegue se expressar tão bem com as palavras. Considerando aí que você tem desde os 0 anos, né? Até os 14, 14 incompletos ali. Então, o nível de conhecimento, discernimento, de vocabulário da vítima ainda está em construção. Isso causa muita dificuldade da gente saber exatamente como foi que o crime aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu. Então, a imaturidade da vítima e toda essa situação de colheita do seu depoimento, ela prejudica um pouco. Outra situação que prejudica é porque, geralmente, o estupro de vulnerável é praticado por agressores do convívio familiar. Então, normalmente, a vítima e o agressor coabitam, estão no mesmo ambiente e, às vezes, fazer esse isolamento do agressor para a vítima, às vezes, fica um pouco complicado. E também tem as situações em que a família, né? Acaba interferindo, porque você tem a situação de uma vítima que sofreu um abuso e do agressor que também é um familiar. Então, você, muitas vezes, tem esses conflitos. Para mim, aqui, como a delegada adjunta da Delegacia de Proteção à Criança e do Adolescente, são as maiores dificuldades que eu tenho imprentado nos meus inquéritos. Agora, por conta disso, esses números poderão estar subnotificados? Ou seja, eles poderão ser maiores ainda, ô, delegar? Esses dados foram repassados pela assessoria de comunicação. Eles são com base nos boletins de ocorrência de todo o Estado, né? Então, por exemplo, várias delegacias apuram esses crimes. No interior, você, onde não tem delegacias especializadas, esses crimes são apurados pela delegacia local. Onde tem delegacia da mulher e grupos vulneráveis, apura esses dois tipos de crime. Aqui em Teresina, por exemplo, a DPCA atua quando a criança, quando a vítima é criança ou adolescente, menor de 18 anos. Então, tanto apura o estupro quanto estupro de vulnerável. As delegacias da mulher, as de ANSA, elas apuram a questão do estupro quando a vítima é maior de idade. E a questão também do estupro de vulnerável quando a vítima se enquadra como maior de idade, dentro daquelas situações de enfermidade mental ou de vulnerabilidade decorrente de algo que impossibilite a sua defesa. E a DSPM, que é a delegacia do lado, a delegacia de proteção à criança, à proteção ao menor, que trabalha com adolescentes infratores, também apura esses tipos de crime quando o autor ou o agressor é um adolescente infrator. Então, você vê que há uma pluralidade muito grande de delegacias apurando, com base nos boletins de ocorrência. Então, pode haver subnotificação, mas também há casos em que, após a conclusão da investigação, identifica-se que não houve realmente o crime. Então, é bem plural. É um dado que tem que ser levado em conta, é um dado assustador, mas ele passa a informação dos estupros que estão sendo notificados. Agora, como as pessoas poderão colaborar para reduzir esses índices? No caso, por exemplo, de um vizinho observar que está acontecendo algo errado, como é que as pessoas poderão se manifestar, então, nesse sentido? A melhor forma é procurando a delegacia diretamente. Também, caso não queira procurar diretamente, pode denunciar o Conselho Tutelar, pode usar o Disque 100, Disque 180, que são os canais de denúncia anônima, essas denúncias chegam para a gente e nós apuramos. Pode vir diretamente na delegacia, expor a situação. Então, os caminhos são múltiplos. Qualquer delegacia do Piauí, você pode registrar um boletim de ocorrência, vai ser direcionado o boletim de ocorrência para a delegacia responsável. Então, caso haja alguma informação, suspeita e tal, é só registrar, é só informar por algum desses meios. Muito obrigado, delegado Hugo Alcântara, Joelso, que é o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A delegacia, Joelso, fica aqui pertinho do Hospital de Urgência de Teresina. As pessoas poderão procurar aqui, propriamente, o delegado ou procurar outros canais para denunciar possíveis agressões, possíveis tentativas ou até mesmo de estupros contra as nossas crianças, que, infelizmente, esses casos vêm aumentando assustadoramente. Volto com você, Joelso Jordano. Muito obrigado, Bartolomeu, pelas informações. Obrigado, Bartolomeu. É importantíssimo, principalmente, a fala do delegado, que nos convida a participar de uma rede de denúncias, se a gente tiver informações. Vamos proteger, garantir a segurança de pessoas que são vítimas de violência sexual.